ai meu deus do céu oi gente vocês nem acreditam nós estamos no youtube nosso graças a deus primeiro canal das três irmãs no youtube pra você é minha primeira vez a gente não esquece a gente vai lembrar muito então acompanha aí até o fim né gente veja o nosso canal veja o conteúdo todo que nós temos para oferecer pra você e com a intenção do canal é te ajudar né de informação ajudar a informação dicas valiosas pra você que é estilista consultor de moda é decorador artesão artesão e você também não sabe nada a gente não tem habilidades nós queremos mostrar que você é capaz de criar de inovar de se reinventar pra te ajudar o físico emocional e principalmente o financeiro basta aprender então nós queremos te ajudar te dar dicas valiosas vamos trazer pessoas maravilhosas para trabalhar com a gente para fazer as suas mãos aí virarem fadas né mãos de fadas e te ajudar fazer 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 parte é você que já sabe se especializar ainda mais e você que não criar inovar reinventar e te ajudar e financeiramente também emocionalmente né ajuda a gente em todos os sentidos da nossa vida e pra início a gente trouxe aqui umas informações bem bacana que a gente quase não explora né é que é o meio da moda masculina eu vim de camisa também é eu vim com uma camisa mas depois no decorrer do vídeo explicar uma camisa do meu marido fiz um cintinho de gravata mas o jo vai explicar tudo pra vocês olha então camisaria é algo que a gente quase não não explora né hoje hoje tem grandes canais tem muita gente informa sobre a moda masculina mas não enfatiza aí com relação a tecido com relação a apuração de cada tecido se é bom se é perfeito pra skype cor e de estampas né aquela coordenação primeiro primeiro que pra você ter uma camisa ou você tem ela branca é mais clássica é lisa sem nenhum detalhe ou você tem você começa a introduzir estampa no seu guarda-roupa que é algo um pouquinho mais difícil é verdade é muito difícil então aqui eu coloquei algumas opções de tecido que a gente vai explicar esse é o famoso tricoline é um tecido que ele é totalmente adequado pra fazer uma camisaria ele assim por cento algodão então você se lava ele vai dar aquela amassadinha claro mas ele passou já tem a camisa lá impecável é um tecido que é camisa e tudo mais como é tudo mais mas hoje nesse canal nesse novo canal nosso primeiro canal é sobre camisa a camisaria ea gente vai dar ênfase no masculino é que é quase de fico tem uma dificuldade né de votar lhe explorando que é o homem também ele usar estampa né porque eu devo será que eu não devo será que fica bom será que não ao estando então eu vou vai dar essas dicas para a melhor primeiro lugar que você tem tem o seu estilo pessoal você já vai atrás de algo a nossa mais discreto então eu vou atrás de estampas mais discretas mas tudo de padronagens mais clássicas então tudo isso já vai introduzindo aí no seu estilo pessoal e pra isso a gente está aqui ea gente vai te informar com relação à estamparia também e até mesmo o qualquer outro detalhe de tecido eu vou falar da tricoline porque ela é universal e você consegue achar muito mais variedade de estampa e estilo e você pode transitar entre estilo e tendência tá eu tenho aqui algumas opções eu vou começar a falar da estamparia de gravataria ou então aqueles listrados que são bem mais clássicos que tem quase toda a roupa e quase todo guarda-roupa do homem né principalmente do homem brasileiro é verdade é que ainda não deu aquele é sem sem a beija branquinha azul clarinha preta vai ser da tricoline quem não conhece a tricoline ela ela é ótima mas tem um linho a cambraia de linho fazendo ela é fina é muito mais explorada a microfibra também que já não é um tecido 100% algodão ele é de poliéster mas também pode ter alguma outra composição no fio que dá aquele beneficiamento de frescorzinho né que você não passa aquele calor eu por exemplo estou com uma aqui ó que ela é de um setinzinho sarjado essa estampa que está muito em alta que é de corrente você gostou ficou lindo então mandei fazer muito bonitinho e também importante 100% algodão que ele é ótimo né é prático e tem várias gramaturas estado algodão se você for explorar e apurar mais ele tem aquele algodão com menos ou mais fios se ele é fio tinto ou não isso também ajuda muito né pra você e quando você lava o tecido ele não desbota né então tem sempre que tá tendo essas atenção a isso né porque às vezes a gente não olha a etiqueta principalmente na peça e aí depois que você compra uma camisa você não aguenta de calor ele vai trabalhar morrendo de calor fica aquela marca embaixo do braço então tudo é legal você pensar né apurar mesmo o tecido ver se ele é 100% algodão geralmente 100% algodão ele você não passa calor né mas se ele é uma gramatura um pouquinho mais grossa você vai sentir um calorzinho vai né então eu vou começar aqui com alguns estilos ó essa estampa aqui de gravataria é muito muito usada hoje em dia no meio do guarda-roupa masculina é dá pra fazer camisa e também umas gravatinhas também fica bem bacana aquelas borboletinhas né eu adoro e aí tem aqui com motivos de narpes ó que aí também exploram o mundo do homem clássico e aquele que quer uma estampa mas também tá ali naquela dúvida não sabe se vai pra lá se quebra cá então vale investir também é tricoline é 100% algodão aqui também eu tenho os arabescos que também fazem parte da camisaria masculina tem esse aqui que é um pouquinho mais bem mais clarinho né bege e esse aqui que vai para o tom do verde água ou tiffany que também é bacana para o homem usar de repente ali já tá naquela transição de querer aumentar um pouco mais o nível de estampa no seu guarda-roupa uma variada variada que também não fica um absurdo gente é muito muito bonito quando a peça fica pronta quando você coloca alguns detalhes na camisa bolso que não tem aquela lapela quando o bolso não tem a lapela ele já deixa a estampa mais suave então é vale lembrar que você pode fazer isso também quando não tem estampa a camisa você deixa ela sem bolso quando tem estampa você deixa ela sem bolso sem muitos detalhes ela lisa você pode pôr bolso botão é a estampa ela já fala porque já fala então você não precisa ali você vai traduzir a camisa olha que bonita é a tricoline olha como a camisa de algodão essa daqui é eu coloquei o cachorrinho porque aí já é uma estampa um pouco mais avançada um detalhe na manga algo que é mais pro mundo do fofo que aí também tá muito em alta esse aqui também olha que linda essa camisa também essa de leque não tem bolso a gola é gola comum manga curta e fica lindo fica essas camisas são minhas eu adoro manga curta mas se você gosta de manga comprisa você não precisa investir numa estampa muito grande é verdade tenho também aqui alguns florais esses florais aqui estão super em alta tem esse apelo meio pro vintage então vale lembrar também que você tem que ter uma coloração de pele um pouquinho mais clara ou então algo um pouquinho a pele um pouquinho mais escura tem isso também tem que ser detalhes que no decorrer dos vídeos a gente sempre vai vai comentando isso tá né aqui também eu separei as tampas de trelles o que também estão em alta esse chevron também é bacana aqui se você é um homem mais clássico eu tenho essa imitação de trama e essa aqui poeirinha que é muito bem linda 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 pra quem gosta de florais tem todas as opções aqui que estão em alta gente tudo tem essa aqui no apelo vintar essa pode pode falar que ele fez uma olhagem olha que linda também já fez um detalhe já coloquei o bolso chapadinho já não coloquei gola então ela ficou com esse aspecto meio safari étnico nela aqui a gente separa também aula com detalhes algumas estampas para as folhagens vocês gostam de folhas é muito bacana também no tricoline gente frutaria que também está em altas para essas bananas tenho aqui as listras também estão bem alta o étnico vou mostrar as costas dela também tem um recorte lindo tem você pode colocar também recorte a camisa lá é um pouquinho mais ajustada agora ela se recorte nada bolinha arredondada tem um recorte nas costas nas costas também ajuda no ajuste viu se você gosta daquela camisa mais slim essa estampa aqui gente já é um para um outro tipo de 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 homem não é no elo não a gente não vai indicar óbvio para você que gosta de uma de uma estamparia mais clássica alguém que não tem tanta informação isso e tem outras tantas tem o clássico branco também né ele fez um recorte recorte essa tricoline aqui ela tem uma ela tem um recorte porque ela tem elastano então você consegue ajustar bem no corpo nem não tem aquela aquele desconforto é muito bacana aqui tem chevron chevron que é uma estamparia que também estão usando bastante tem ele nessa opção aqui meio ondinha e pra você que não gosta de só aquela coisa muito clássica a gente tem as tampas bem mais elaboradas aí causar tem coroa você também pode estar explorando o novo neve que aquela idéia do da boia da estrela isso está vindo muito em alta então é gostoso está explorando então o homem pode usar a camisa estampada pode usar a camisa estampada deve explorar esse universo de tricoline estampada e nós mulheres podemos também usar as camisas dos nossos maridos e namorados eu adorei coloquei a camisa dele fiz um cintinho de gravata de repente falar a gente não tem um cinto pega gravata do seu marido do seu namorado amor mais um cinto e você tá linda não é eu adorei então são essas e outras notícias que a gente vai informando pra é e aí nós gostaríamos você que viu o nosso conteúdo nos assistiu até agora dá o seu like se inscreva no nosso canal ativo sininho e nos acompanhe para os novos vídeos para as novas dicas com as pessoas e parceiros lindos maravilhosos que nós vamos ter aqui pra você não se esqueça dá um like pra nós e se inscreva no nosso canal um grande beijo de muito obrigada